Esse vídeo é sinônimo de felicidade, até porque eu sei que muita gente aí do outro lado estava preocupadíssimo quando começou o zum 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 em cima desse perfume. Todo mundo falando que ele ia ser descontinuado e não ia mais ter pra venda, todo mundo começou a ficar desesperado, correndo atrás de quem tinha, quem queria desapego, enfim, foi uma loucura. Só que hoje eu venho acalmar os coraçõezinhos de vocês aí do outro lado que são apaixonados por esse perfume. Então, antes de tudo, não esqueça de que? De cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. E, gente, esse perfume, até a divulgação desse vídeo, ele tem 31 aninhos. 31 aninhos que ele está disponível no mercado, onde as pessoas podem comprar, podem ter, podem usar. Só que, de uns dois anos atrás, mais ou menos, começou a rolar por aí que ele ia ser descontinuado. E muita gente ficou preocupada, porque ele é um verdadeiro clássico, que foi lançado em 1992. Então, tem muita gente que usa esse perfume até hoje. Tem muita gente que usa ele como assinatura. E estavam preocupados. Só que ele sumiu. Sumiu. Só que esse sumiço se deve a uma reformulação que o perfume sofreu. Isso mesmo. Ele teve que ter algumas reformulações em alguns perfumes mais antigos. Estão passando por isso. E ele foi um desses. Só que o meu chegou. Está na minha frente. Já usei. É um perfume que fixa muito bem. Exala muito bem. E, entre várias notas, ele tem notas cítricas. Ele tem cravo. Ele tem rosas. Ele tem flor de laranjeira. Ele tem baunilha. Ele tem beijoim. Ele é um perfume, gente. Ele tem aldeídos. Ele é um perfume assabonetado floral. Que existe no Brasil. Duas dicas que eu vou dar que são parecidíssimos a esse perfume. Então, você aí do outro lado que estava triste. Porque não ia mais ter o seu cheirinho. Não se preocupem. Porque Dolce & Gabbana está de volta. Reformulado, porém continua um excelente perfume. Esse meu é de 50 ml. E ele é classificado, né? Como um eau de toalete. Esse meu, gente, eu comprei de 50 ml porque ele voltou. Só que ele nunca foi um perfume barato, né? Mas ele é um perfume excelente, maravilhoso. E eu sei que muita gente ama esse perfume. Só que a gente tem a versão nacional dele. Que é o Zanzibar da Mahogany. Então, se você, de repente, não conhece o Dolce & Gabbana Red, como ele ficou conhecido, por conta dessa tampa dele, você pode conhecer através do Zanzibar da Mahogany. Que os cheiros são parecidíssimos. Eu acho que a única coisa mesmo que difere é a fixação. Que esse daqui fixa melhor, pelo menos na minha pele. E esse daqui é parecidíssimo. Mas também tem uma versão mais barato da Mahogany. Que é o Body Splash, ou banho perfumado, Zanzibar Summer. Parecidíssimo. Tem 300 ml. E você tem um banho concentrado com o mesmo cheirinho do Dolce & Gabbana Red. Mas tá, e onde eu consigo esse perfume, que é o meu perfume da vida? Gente, ele já está disponível em todos os sites aqui do Brasil. Giro Ofertas, Beleza na Web, Época Cosméticos, tem na Sephora. Tá tudo espalhado por aí. Tem na Alma Perfumes. Tem em todas as perfumarias do Brasil. Já estão disponíveis. O perfume Dolce & Gabbana Red. Muita gente comprou feito umas desesperadas. Por conta, né, dele ter supostamente saído de linha. Então muita gente aproveitou pra meter a mão. Vendeu perfume caro. E agora ele está de volta. Na época quase eu faço isso. Quase eu compro uma versão cara. Com medo desse daqui nunca mais aparecer. E eu não tê-lo na minha coleção. E agora, ó, comprei num preço mais acessível. E ele é simplesmente maravilhoso. Dolce & Gabbana Red. Então é isso, meu povo. Vocês gostaram de saber a respeito? Não se preocupem. Quando rolar, essas coisas já vão ser descontinuadas. E esperem. Porque apenas em muitos casos, o que acontece é passar por uma reformulação. Então ele sai de foco. Ou ele sai de mídia. Dá um tempo, que é o tempo que passa pela reformulação. Mas depois ele volta ao mercado. E aí você pode ter aquele cheirinho tão gostoso, que você ama tanto, aí na sua casa, na sua coleção. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham amado saber a respeito do retorno de Dolce & Gabbana Red. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.